Bom gente, boa tarde. Eu vou falar hoje a palestra, eu vou tentar misturar um pouco, falar um pouco do conceito do MongoDB, o banco de dados, o NoSQL, o banco de dados orientado a documentos e também falar um pouco de uma experiência, de alguns projetos, já que eu tenho trabalhado, estou começando a trabalhar, MongoDB junto com o Django, uma implementação, como todo mundo sabe, o Django tem o ORM dele, que geralmente é baseado no Postgres, MySQL, Oracle, então trabalhar com o conceito de banco de dados não relacional, tem que fazer algumas mudanças nesse ORM dele, ou seja, nativo ele não suporta, mas com a instalação de alguns módulos é possível fazer o Django funcionar praticamente 100% usando o MongoDB como banco de dados. Então só para falar um pouco, eu trabalho com web desde 95, mais ou menos, 94, 95, eu venho da área de provedor, eu trabalhei na antiga no Tecnet, depois virou Osasco, depois virou Terra, depois na Zipnet, tinha o Zipmail, eu trabalhei na equipe que construiu o Zipmail, sempre trabalhando com um volume grande de informações, e depois eu abri uma empresa de consultoria e hoje eu estou na GoNow, a GoNow é uma empresa que também presta consultoria em cima de MongoDB, Python, Ruby, Django, Java, tem um mobile, uma variedade grande de serviços que a GoNow presta. Então eu estou como gerente de projetos e levando essa tecnologia MongoDB lá para a GoNow. A gente está negociando uma parceria com a Tengen, que é a empresa que desenvolveu o MongoDB, provavelmente a GoNow vai ser a empresa que vai representar ou vai estar autorizada a prestar consultoria de MongoDB com o aval da Tengen lá em Nova Iorque. Depois no final eu vou falar de um meetup que a gente vai organizar aqui em São Paulo e nós estamos trazendo um dos desenvolvedores do core do MongoDB para falar. Então tem coisa legal aí pela frente. Na comunidade de software livre eu já fui desenvolvedor da Free Software Foundation, do projeto GNU. Tive até o privilégio de conhecer o Richard Stallman, a gente trabalhou junto em alguns projetos. Hoje eu não trabalho mais como... Eu não sou mais desenvolvedor, voluntário da Free Software Foundation. Colaboro um pouco com a comunidade Python, com a comunidade Django e atualmente eu estou focando mais esforços no banco de dados MongoDB. Inclusive até mexendo um pouco com o PyMongo, que é um dos módulos que faz a comunicação entre Python e MongoDB. E eu também faço parte da equipe de tradução, inclusive isso aqui está aberto até quem tiver interesse em colaborar com o projeto de software livre. No MongoDB nós estamos precisando de tradutores. Então é uma grande oportunidade para quem quer conhecer, trabalhar com MongoDB, aprender mais, mexer com documentação. Então quem quiser ser voluntário, depois pode até me mandar um e-mail que eu coloco em contato ou adiciono numa lista de discussão e tem toda a documentação do MongoDB que está em inglês. Nós estamos passando ela para português. E quanto mais braço tiver, mais rápido a gente vai fazer. Toda contribuição é bem-vinda. Não precisa ter conhecimento técnico. Quem tiver, também ajuda com coisas mais, traduzindo os módulos mais avançados do MongoDB. Quem não tiver conhecimento técnico, dá para trabalhar também com documentação, tutorial, coisas mais simples. É uma boa oportunidade para aprender também. Vou falar um pouco do banco de dados. O que é o MongoDB? É um banco de dados não relacional. Ou seja, é uma mudança de paradigmas. Nós temos um banco... Alguém aqui já mexe com o MongoDB? Só para... Quem já utiliza algum projeto? Certo, legal. Temos três pessoas que já trabalham com o MongoDB. Além do Tiago, também da Gonal, que chegou agora, que também é desenvolvedor do projeto. O conceito de banco orientado ao documento é uma quebra de paradigma. Na verdade, não é um conceito novo. Esse conceito já existe há um bom tempo. A questão é, começou a se usar agora por causa da web 2.0, por causa da agilidade, necessidade de escalar aplicações. Fazer isso com o banco não relacional é muito mais simples, é muito mais fácil. O conceito de tabela, aquela estrutura de você criar uma tabela, uma modelagem de dados, muda bastante quando se usa o MongoDB. Ou seja, não precisa, ele não está amarrado a um modelo fixo de tabelas. Então, você pode criar dados, você pode ter registros que tem campo, tem um campo e outro registro dentro da mesma collection que a gente fala, que não tem aquele campo. Então, dá para mesclar bastante. Tem uma flexibilidade de desenvolvimento grande. O banco orientado ao documento, de alta performance, ele tem features e recursos que permitem uma escalabilidade muito grande, muito fácil de escalar, como a réplica sets, que você consegue ter vários nós ou vários... replicar essa base de dados de uma forma bastante simples. Em poucos comandos, dá para criar várias réplicas e trabalhar com uma... escalando melhor esses dados. E a software livre. O que é a software livre? Ele tem uma licença livre, só que tem uma empresa por trás, que é a Tengen, que dá suporte comercial também. Então, ou seja, a Tengen criou esse código fonte. Então, para vocês saberem quem são os fundadores da Tengen, são ex-funcionários da DoubleClick. Na verdade, ex-fundadores da DoubleClick, que servem anúncios que o Google comprou. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram uma experiência não muito boa com a DoubleClick, com aquele volume enorme de informações, servindo banners, servindo link patrocinado, aquelas coisas que eles tinham que servir, com banco de dados relacional e tinha problemas de performance. Então, quando os dois fundadores saíram para poder criar a Tengen, eles resolveram colocar na arquitetura desse projeto, eles queriam fazer de alguma forma, que não acontecesse, não tivesse os problemas que eles tiveram na DoubleClick. Então, eles pensaram muito em escalabilidade e também uma flexibilidade para desenvolver itens muito fácil, muito rápido. Então, aí nasceu o MongoDB. Já com o know-how, inclusive, eles têm desenvolvedores que participaram da criação do Big Table do Google. Então, ou seja, eles tiraram a gente do Google também, pessoas com um know-how enorme, trabalhar com base de dados e muita informação para ajudar a fazer o MongoDB. E, além de tudo, é software livre. Fazendo uma descrição por alto, o MongoDB preenche a lacuna entre a modelagem, chave e valor, que são rápidas, escaláveis, e os tradicionais bancos de dados relacionais, que oferecem várias funcionalidades, ou seja, te dá uma facilidade de desenvolver grande. Então, ele tenta misturar um pouco das duas coisas. Quem utiliza o MongoDB hoje no mercado? No Brasil, tem algumas empresas que já utilizam. Inclusive, na GoNow, nós temos cliente que já utiliza o MongoDB. De grande, inclusive, um é um grande gerador de conteúdo, é um grande portal. E, fora do Brasil, nós temos Foursquare, que utiliza bastante o MongoDB. O GitHub utiliza. Sersforge, Discos, Bitly e tem outros. Está no site do mongodb.org, tem uma lista de grandes empresas que já estão trabalhando com a base. Para que ele é bom? Para a Web 2.0, quando você precisa servir um volume muito grande de informações. Migrations. Depois a gente vai ver o que são essas migrations. Só dando uma noção básica do que você pode fazer com o MongoDB. Vou passar algumas features dele. Flexibilidade. E caching. Agora, ele tem também desvantagens. Nem tudo no MongoDB é perfeito. Então, se você precisa de transações, transactions, ele não tem uma forma nativa de fazer. Ou seja, ele não foi feito para isso. E nem... Se bem que rola, de vez em quando rola algumas discussões na lista do MongoDB falando disso, mas não é algo desejável, porque ele não foi feito pensando nisso. Se você precisa de transactions, vai para o banco relacional. Ou seja, para que ele foi criado, ele não foi feito para ter transactions. Porque isso acaba consumindo recursos que realmente não precisa. E se você precisa de suporte completo a SQL, como por exemplo, se você tem algum ORM que trabalha, que fazem chamada de ORM, o MongoDB provavelmente não é o banco de dados ideal para trabalhar. Então, se você tem alguma dependência com algum tipo de SQL. E precisa ter essa dependência. E agora, por que eu escolhi Python em Django? É uma pergunta até um pouco estranha de fazer um evento de Python. Primeiro, afinidade com a linguagem. Eu gosto de Python. Quando eu comecei, em meados de 1995, eu utilizava Perl. Perl é uma linguagem muito boa, mas você tem que ter uma linha de desenvolvimento certa. Senão, vira uma bagunça. Os projetos que eu trabalhei passaram na mão de várias pessoas, e cada pessoa fazia código de uma forma diferente. E tinha pedaços do código que era insuportável, não dava para entender. Então, se eu olhava aquilo, eu falava, não, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui eu vou refazer porque não dá para entender. O código está impossível de dar manutenção. Coisa que no Python tem uma facilidade melhor. Até mesmo, faço até uma brincadeira com o pessoal, até mesmo um mau programador, ele é um bom programador em Python. O cara não consegue escrever um código feio. Até tem como fazer. Mas, comparando com o Perl, no Perl você consegue escrever Hello World sem ter o termo Hello World escrito, sem ter string Hello World, só com a expressão regular ou outras coisas. Também o Python facilita, acho que não só o Python, mas qualquer linguagem, a maioria das linguagens de programação, facilita muito trabalhar com o MongoDB. Até pelo formato, se você trabalhar com a API nativa dele, ele te devolve uma espécie de JSON, onde você pode manipular esses dados de uma forma muito simples. Tem vários ORMs prontos em Python. A gente tem o Mongo Engine, você tem o PyMongo, que é o próprio driver mesmo, que faz a conexão com o banco. E tem uma série de outros drivers. Inclusive, a gente teve um evento... Quando foi, Laura? Foi em julho. A gente teve o Mongo SP, e até o Gustavo Niemeyer foi palestrante. Gustavo não está aqui, não. E ele falou do driver do MongoDB para a linguagem Go, para a GoLengue, a linguagem do Google, que é sensacional. É um dos drivers mais completos que a gente tem para o MongoDB, é esse da linguagem Go. O Python também é muito bom, mas no Go eles tiveram algumas sacadas bem interessantes, que provavelmente essas features aí serão replicadas nos outros drivers também. Então, o que é o modelo de documento do MongoDB? Coisa bem simples. Se a gente entrar agora no MongoDB, no shellzinho dele, e quiser colocar um registro, o registro vai ter esse formato aqui, chave e valor. É praticamente um JSON isso aqui. Entendeu? Então, é possível ter uma flexibilidade grande para trabalhar com registro de uma forma muito fácil. Instalação do MongoDB é muito simples, entrou no site, fez download, tem para a maioria dos sistemas operacionais, 32, 64 bits. Fez o download, instalou os binários, já está funcionando. A configuração dele não é necessário perder tempo configurando arquivos, ou mexendo em vários recursos. É muito simples de mexer. E agora perguntando, por que eu fui parar no MongoDB? Eu sei que eventualmente pode ter essa dúvida. Eu testei na época, eu sempre gostei do conceito de NoSQL, e eu testei praticamente todos. Trabalhei um tempo com o CouchDB, inclusive desenvolvi aplicações para CouchDB. Rediz, eu mexi bastante, mais para fazer cache, não para aplicações complexas, para coisas mais simples. Também é um ótimo banco. Embora tenha um conceito um pouco diferente. E entre CouchDB e MongoDB, o que me despertou a atenção no MongoDB foi a facilidade. Ou seja, o MongoDB, fiz o download do site, instalei o aplicativo, em poucos minutos eu estava utilizando. CouchDB, também se dá um apt-get, para quem usa Linux, uma distribuição baseada em Debian, um apt-get, instala ele. Mas, para trabalhar com dados, com informações, você tem que passar por várias etapas, às vezes criar muito MapReduce, para fazer coisas simples. Coisa que no MongoDB já tem funções, já tem aplicativos, já tem ferramentas próprias para fazer isso. Então, seja, ele está muito melhor empacotado. Você consegue baixar e utilizar ele em muito pouco tempo. Então, o que me motivou a procurar o MongoDB foi essa facilidade de uso. Em pouco tempo, eu já estava desenvolvendo uma aplicação em cima dele. Os drivers estão muito bem documentados, a documentação é boa. Tem exemplos, a documentação é baseada em exemplos. Então, você chega no site, como é que eu trabalho com Grid e FS? Tem um exemplo aqui, você usa Python, usa Java, usa .NET, usa Perl, ou qualquer outra linguagem, tem os exemplos, os pedaços de código. Então, em pouco tempo é possível já trabalhar com as features até mais avançadas no MongoDB. Outra coisa interessante também são migrations. Isso aqui é aquela quebra de paradigma que eu falei no começo. No banco de dados relacional, você tem que criar a modelagem de uma tabela. No caso do MongoDB, não é necessário isso. Basta inserir a chave e o valor daquela chave que pronto. Então, você pode ter registro que tem campo e registro que não tem aquele campo. Depois, é a sua aplicação que vai tratar isso. Então, dando um exemplo, aí, um registro, eu posso transformar ele, inserir um outro campo com valor no mesmo registro. Então, ou seja, não é necessário eu modificar a modelagem de dados em nenhum lugar. Basta inserindo aquilo que eu quero que automaticamente o banco aceita e não vai dar problema nenhum. Claro, isso tem que ser tratado na aplicação. Se você tem um campo obrigatório que na sua aplicação coleta aquele banco ou precisa trabalhar com aquela informação, pode quebrar se não tomar um cuidado aí. Só que o banco não vai te impedir disso. Então, um exemplo bem simples de um agregador em MongoDB. Então, eu tenho dois registros duplicados. Aí, se eu quiser listar tudo, é um Dinstinct normal se a gente for comparar em MySQL ou Postgres. Não tem muita diferença aí. E agora, para a gente criar coisas mais avançadas no MongoDB, fazendo um comparativo, o MapReduce é como se fosse uma Store Procedure. Só que mais elaborada. É possível fazer bastante coisa ali no meio. Então, é uma linguagem baseada em JavaScript e é bastante flexível, mas muito fácil de trabalhar. Então, aqui é um exemplo de código. Isso aqui, imagina uma aplicação que é um blog, então você tem o título do blog, a descrição do blog e um campo de tags, onde esse campo ele aceita vários valores. É um dicionário, uma lista, o que seja. Então, você tem vários valores e aqui eu vou contar quantas vezes tem a ocorrência, por exemplo. Eu tenho três posts que tem a tag Python, então ele vai contar que Python foi repetido em três vezes. Então, esse aqui é um exemplo de MapReduce para o MongoDB que vai contar essas tags, vai fazer essa contagem. E aí, o pessoal sempre gosta de saber, de ter uma comparação até para quem não utilizou. Como tem muita gente aqui que ainda não utiliza o MongoDB, então só para ter uma noção de como é a sintaxe dele, eu peguei aqui um quadro que faz uma comparação de como que é em SQL, no caso, MySQL ou o que seja, parecido, e como que é feito no MongoDB. Então, para fazer um select simples, a gente dá um no DB, Users, que é o nome da collection, e o Insert, aí eu coloco o valor, a chave, valor, chave, valor. Eu posso colocar vários, eu posso ter vários campos, várias chaves no mesmo comando. Como dá um select no banco, ali na segunda linha, então, o do DB, Users, eu chamo o Find, aí passa os parâmetros que eu quero, para listar tudo, para fazer uma listagem geral da base, DB, Users, na collection, Users, no caso, Find, sem nenhum parâmetro, como se fosse um select, asterisco, from, alguma tabela no relacional. Se eu quiser colocar um filtro, eu quero listar todo mundo que tem a idade de que tem 33 anos. Então, eu dou um DB, Users, Find, no caso, na chave age, 2.33. Então, eu quero procurar todo mundo que tem o nome Pedro, DB Users, Find, Name, Pedro. Então, pode reparar que eu trabalho com o site de strings, um inteiro, também é normal, eu posso passar uma lista, um dicionário, também com parâmetros, é bastante flexível isso. E a segunda parte, agora fazendo umas consultas um pouco mais complexas, eu quero dar um select, asterisco, from, com a idade de 33, ordenando por nome, em ordem alfabética, de A para Z. Então, DB Users, Find, H33, Sort, Name, igual a 1. Igual a 1, ele vai listar de A, às vezes, eu vou colocar menos 1, de Z a A. Ele inverte a ordem dessa ordenação. O que mais que tem? Eu posso criar índices também. Só um detalhe, no disco, agora pensar um pouco mais nos bastidores, o MongoDB, ele usa uma árvore binária, um B-SOM. Tem um JSON, ele usa uma Binary SOM para poder indexar o seu volume de informações. Experiência própria. Eu trabalhei numa aplicação que faz consultas, que usa dados da Bovespa, da CVM, e mais alguns cruzamentos de informações para liberar dados ou relatórios para investidores. E o cara tinha bastante problema de performance. Essa base estava em Oracle, tinha mais ou menos um tera de tamanho, uma base muito grande, tinha informações históricas da Bovespa, desde o início da Bovespa, mas de diversas outras fontes. Aí, mais alguns relatórios que pegava da empresa, misturava, tinha uma série de coisas. Era um modelo bastante complicado de trabalhar. E em Oracle, eles tinham um problema de performance com isso, chamaram a gente da Oracle, eles trouxeram um cara dos Estados Unidos para ver se melhorava, funcionava, mas a performance era sempre algo que pegava. Mesmo com cache, o volume de atualizações era muito grande, então atualizar, usar cache em cima disso era complicado. E aí, a gente fez um POC para ele, uma prova de conceito utilizando o MongoDB. Pegamos as informações, migramos, depois de um mês trabalhando, estudando esses dados, testa de um jeito, ficou legal, está melhor, está funcionando, bacana. Até surgiu de outro jeito, melhorou aqui, a performance está mais rápido. Aí a gente ficou testando o índice também, o que indexava o primeiro, o que indexava com o quê. Fazer vários testes, até que a gente chegou em um modelo que ficou sensacional. Até o cara foi fazer a consulta, ele olhou, colocou, fez aquele cruzamento maluco que eles fazem, de dados, cruzou um campo com outro, com outro, com outro, vezes não sei o quê. Aí o cara deu o enter, apareceu a informação na tela, ele falou, ah, não, isso aqui está HTML estático, isso aqui não está vindo do banco, não é possível. Eu falei, não, está no banco, tudo. Aí começou a complicar as queries, o cruzamento, e era muito rápido. Aí ele falou assim, ah, não, então você importou só um mês de base. Eu falei, não, aqui está a base inteira. Isso aí ficou processando, essa importação demorou bastante tempo, a gente ficou um mês trabalhando nesse projeto para conseguir fazer alguma coisa mais ou menos. Aí depois teve mais uns dois ou três meses de trabalho para deixar o negócio mais estável, e ficar do jeito que ele queria. Então, a minha experiência com um volume grande de informações, estava utilizando o MongoDB, foi sensacional. Então, depois disso, eu fiquei muito fã da aplicação, eu fiquei muito fã desse modelo de banco de dados. Então, recebe atualizações de várias fontes diferentes, alguns casos em tempo real, então tem um volume grande de informações de escrita e um volume gigante de informações de leitura. Então, essa experiência com o MongoDB foi muito bem sucedida. Depois disso, para mim foi um banco que hoje eu considero muito quando eu vou desenvolver algum aplicativo onde o cliente não exige uma tecnologia. Falar assim, eu quero isso. Agora, se você vai fazer em Lisp, se você vai fazer em Python, em Assembly, se você vai usar banco de dados X, Y, Z, para mim não importa, eu quero isso e eu quero que seja rápido e estável. A gente avalia se você vai colocar MongoDB ou não. Óbvio, como eu falei no começo, ele não serve para tudo. Coisas que dependem de transações ou coisas muito específicas de SQL, o MongoDB não é a melhor escolha, mas de uma forma geral atende super bem. Então, outros recursos. Suporte a índices. Então, é possível indexar os dados lá. Tem N formas de indexar para melhorar a performance e a consulta das informações. GridFS é um negócio muito bacana. Ele é que funciona como se fosse um file system. Então, é possível armazenar arquivos binários, imagens, texto, PDF, etc., dentro do MongoDB. Essa aplicação que foi desenvolvida para que tem essas informações financeiras utiliza muito GridFS para aqueles PDFs que as empresas emitem trimestralmente, dando o seu status, o seu status financeiro. Então, às vezes, o investidor quer ler esse documento. Então, a gente começou a fazer um teste, deixava no file system e tinha coisas muito sigilosas lá que a gente ficava sempre com receio de deixar no file system, se coloca e tal. Então, a gente começou a delegar algumas coisas sobre o banco de dados. Começou a utilizar GridFS e funcionou super bem. Não sei se vai dar tempo de mostrar, a gente não tem muito tempo de apresentação, mas depois procurem quem apresenta. Você vai desenvolver alguma aplicação que tem imagens? Então, já foi alertado que tem uns 5 minutos, que a gente ainda tem... Uma palestra 16 de 33, então vou dar uma acelerada aqui. Depois procurem que é muito interessante. Replicação de dados é fantástico no mundo do DB. Alta disponibilidade também dá para fazer algumas magias de replicar dados de uma forma muito simples e manter a sua aplicação sempre no ar. É software livre e também tem suporte comercial, isso que é mais legal. Então, para aquelas empresas que exigem que tenha alguma outra grande empresa dando manutenção, é ótimo. o Gonal trabalha com uma forma... A gente presta consultoria de MongoDB, mas quando tem alguma coisa mais avançada ou exige algo um pouco mais hardcore, mexer em código, a gente delega isso para a TenGen lá em Nova Iorque. Então, agora, integração com o Django. O que é que precisa? Esses três pacotes para fazer a integração. O Django NoRail, que é o mesmo que se utiliza para trabalhar com o Google App Engine, também é o mesmo pacote. O Django Toolbox, e o Django MongoDB Endine. Esse último aqui é bem recente, muito bacana. Esse cara aqui, ele implementa praticamente tudo que você precisa para o Django. Inclusive, admin, sessão, autenticação, funciona tudo de forma nativa. E detalhe, não é necessário mudar nada no ARM. Então, você cria o seu model da mesma forma que você estaria criando como se fosse no MySQL. Então, como instalar? então, basta... Deixa eu voltar, desculpa aí. Então, essa apresentação, depois eu vou colocar no Twitter o link para baixar no SlideShare. Eu comecei a subir, mas a rede aqui caiu, não deu tempo, mas depois eu divulgo isso via Twitter, que vai ter toda... as palestras vocês podem baixar depois. Depois de instalar aqueles três pacotes que é o Django Norel, o Django Toolkit e o Django MongoDB Endine, a única alteração que tem que fazer nos settings é alterar o back-end. No caso, o Endine vai ser o Django MongoDB Endine. E o único parâmetro obrigatório é a base de dados. No caso, eu coloquei ali teste Django. Não, vai ser o banco mesmo. É o banco, é. Isso. Depois ele cria olha o que ele faz. Se eu criei, supondo que eu já tenho um modelo com uma base criada, eu criei uma uma app simples ali, início. Então, roda o SyncDB, ele cria, então, o output dele é o mesmo como se fosse numa SQL. Mesma coisa, não muda nada. Tem um probleminha aí no meio. Uma outra sacada aí que tem que fazer. Às vezes, o admin pode dar um erro. Então, ele fala assim, waiver, please make sure your site ID contains a valid object string. O default, o site ID, quando você instala o Django normal e sobe um projeto novo, ele fica sempre 1. Só que no MongoDB, você tem que mesclar, você tem que usar o object ID do banco que foi criado. Então, esse é um número, lá, é um X ali que ele cria na hora. Então, vai dar pau, vai estourar a aplicação. Então, tem que fazer uma, aqui, eu entrei ali no MongoDB Shell, showDB, se eu listar todos os bancos que eu tenho. Ali na linha, eu dei um use, teste Django, que é o nome do banco que eu criei. Show Collections, olha, veja que as Collections são as mesmas tabelas que o Django teria criado numa SQL, só que isso aqui está dentro do MongoDB. Tá? Então, para corrigir aquele problema do admin, o meu site ID tem que ser o object ID do banco de dados. Então, eu dou um find na tabela de ambos sites, aí o resultado que tiver, eu pego aquele object ID e coloco nos settings, desse jeito aqui. E aí, o admin passa a funcionar normalmente. Eu consigo entrar e trabalhar no admin como se estivesse usando uma SQL normal. Ou seja, não muda nada. Um model simples aqui, eu consigo, não muda nada, não tem que dar import em nenhum módulo. O fato de eu instalar o Django no REL, ele já faz, já utiliza o back-end, ele abstrai no caso, aquelas chamadas do ORM do Django, padrão, para um banco relacional para um banco não relacional. Então, ele fica totalmente transparente para a aplicação. Não tem que mudar nada. Só um minutinho, eu já vou abrir para perguntas, tá? Deixa eu só dar uma acelerada. Mongo Shell. Então, eu inserei um registro ali pelo admin mesmo e olhando no MongoDB, eu dou um DB início, find, ele cria os dados normais. Isso aqui está dentro do MongoDB. Então, como eu já falei, você tem uma compatibilidade quase que total, inclusive o many-to-many funciona, coisa que em outros módulos, como o Mongo Engine, tem que fazer algumas magias ali para funcionar direito. No Django, o MongoDB Engine funciona de forma transparente. Funciona o admin, funciona normalmente. Sessões e autenticação também funciona. Ele consegue abstrair tudo isso para o MongoDB. E detalhe, além de funcionar tudo normalmente, ele também agrega as novas funcionalidades do MongoDB, como GridFS, MapReduce, Cache, agregadores e operações a mais abaixo nível. Então, ou seja, eu posso pegar toda a flexibilidade do MongoDB e jogar para uma aplicação no Django. Inclusive, utilizar o GridFS na hora de fazer upload de um arquivo, de uma imagem, alguma coisa, eu posso fazer essa imagem ou esse arquivo ser gravado dentro do MongoDB. Estava usando o GridFS. Funciona de uma forma legal. Só um detalhe, não utilizem isso em produção, no caso, vamos supor que vocês colocarem imagens dentro do GridFS. Não façam o Django servir essas imagens depois. Isso vai dar uma perda de performance horrível. Depois eu passo o link para quem quiser. Tem um módulo para o Nginx que você instala e ele consulta o GridFS. Então, você tira essa tarefa do Django e passa para o Nginx fazer isso. Esse módulo que você instala no Nginx, ele conecta em uma base MongoDB, você passa o caminho onde estão as imagens e ele vai lá e serve como se fosse uma imagem que estivesse no seu file system. Então, aí já não tem problema de performance. Agora, considerando o Django MongoDB Endini, é recente, é uma coisa que está no ar há pouco tempo, não sei precisar o tempo exato, mas não sei, não faz um ano que esse negócio existe. Funciona muito bem, só que eu ainda estou fazendo, eu ainda tenho algumas perguntas que ainda não consegui resolver, não tive tempo ainda de responder. Qual a performance desse, no caso, desse módulo é estável e é seguro? Testes que eu fiz até agora, eu estou utilizando isso já uns 3 ou 4 meses, está passando em todos os testes. Eu estou fazendo a refatoração de uma aplicação dessa de bolsa de valores para utilizar totalmente o Django MongoDB Endini, ali vai ser a prova de fogo. Depois que eu terminar essa migração, vai dar para ter a resposta se atende isso aqui. Vou fazer um teste de carga, vou fazer um benchmark para ver se tem alguma perda de performance. Até onde eu testei com poucas informações, funciona muito bem e não dá perda de performance. é possível trabalhar facilmente. Algumas referências, o primeiro link é o site do Django MongoDB, onde baixo o módulo. Grid FS que eu citei no começo, quem quiser saber mais como trabalhar dentro do Django e como fazer o admin funcionar com o Grid FS, está ali o link. E esse terceiro link aqui é um post que eu coloquei no meu blog um tutorial básico de instalação. Então, vamos pegar esse tutorial aqui, vai ter passo a passo como fazer o Django funcionar com o MongoDB. Então, eu tenho 35 segundos ainda. Agora, para finalizar, aqui em São Paulo a gente está criando o Mug. Mug é o MongoDB User Group. Isso aí existe ao redor do mundo, a gente está seguindo o mesmo molde dos outros Mugs ao redor do mundo, inclusive conversando com o pessoal de São Francisco, o pessoal de Nova Iorque, que está nos auxiliando nisso. Criamos, o pessoal da TenGen está apoiando isso aqui, ou seja, o pessoal do MongoDB, developers do MongoDB estão apoiando esse grupo e a gente vai ter o primeiro encontro no Mug, qualquer um pode participar de graça, não tem que pagar nada, vai ser dia 20 de outubro. O local ainda está definido, eu vou passar o link para vocês, depois aonde se inscrever, aonde entrar nesse Mug, quem tiver interesse em conhecer mais o MongoDB. Detalhe, o Matias Stern, que é um dos core developers do MongoDB, estará presente. Então, a gente está trazendo ele de Nova Iorque, ele vai participar da inauguração desse Mug e no dia 21 e 22 vai ter o evento NoSQL Brasil, aonde fala de NoSQL de uma forma geral, vai ser aqui em São Paulo também, no Hotel Brasco, lá no centro. Quem está organizando é o Porcelli, ele não está por aqui não, não, ele estava ontem aqui, o Porcelli está organizando, vocês podem falar com ele, pode falar comigo, também estou dando uma força lá para ele, ajudando a divulgar também. E para se inscrever no Mug, o site é esse aqui, está dentro da ferramenta Meetup, meetup.com barra spmongodb. Então, já temos cerca de 40 pessoas cadastradas, e quanto mais gente estiver, melhor. Esse encontro vai ser junto com o Matias, vai ser bacana, vai ser interessante, e logo em seguida ele vai participar do evento do NoSQL, que ele é genérico, ele não fala só de MongoDB, fala de CautDB, de Redis, de Cassandra, e por aí vai. O foco dele é é isso. Então, pessoal, dá tempo de perguntas, volto? Você tinha uma dúvida, não é? Aqui, ele tinha levantado a mão primeiro. Você quer falar que eu repito a pergunta? Você quer saber se o módulo, ele trabalha com os joints, normalmente? Ele abstrai isso, ele vai assim, mas funciona o RM, quando você está desenvolvendo um módulo, ou views, você trabalha normalmente como se estivesse... Não. Agora faz, mas dependendo da sua complexidade, ele pode dar uns crashs, aí eu não sei a performance que está. Esse é um dos testes que eu estou para fazer, que está na minha show do list, para validar isso com mais detalhes. Coisa simples, faz tranquilo, não está parando. Você chegou a fazer a atualização do módulo, agora, usando o bitbucket dele? Ah, tá. Porque os caras estão fazendo comits assim, adoidados, então, está tendo, incrementos desse módulo, melhorias desse módulo o tempo todo. Sendo que a versão que eu instalei, a versão que eu instalei antes de ontem, corrigiu um bug que estava dando no grid FS, que não tinha solução ainda. Eu ia até mandar o patch para os caras, eu via onde estava dando problema, aí quando eu ia mandar assim, eu atualizei o Mercurio, ali eu vi que veio o incremento, fui vendo o tindlog e alguém tinha corrigido também, então, ou seja, está muito ágil o negócio. Eu recomendo você testar de novo, para ver se passa. Se quiser falar, quem mais tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. O Bigtable do App Engine tem uma limitação que eu não posso fazer duas inequidades. Como? Desculpa. O Bigtable do Google, do App Engine, eu não consigo fazer duas inequidades por duas colunas diferentes. Eu tenho essa mesma limitação no MongoDB ou não? Olha, pode testar, eu não sei dizer, eu não cheguei para, eu mexi um pouco com o App Engine, mas não foi um teste muito a fundo, tá? Eu não consigo dizer. Ah, tá, se o MongoDB funciona. Você consegue associar um objeto, aí diz de tabelas de collections diferentes, seria isso? Não, assim, eu vou fazer dois rendes, fazer o rende de idade e preço. Certo. Eu não consigo fazer isso em uma query única no Bigtable. Ah, tá. São duas diferenças. Certo. Eu vou fazer aqui um valor menor que tanto e uma outra coluna ele é maior do que tanto. Acho que dá para fazer. uma flexibilidade. Sim, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho. Diga. Você está usando, você está recomendando, existem várias formas de se usar o Django com o MongoDB. Uma delas é através do Mongo Engine, tem Pai Mongo, direto, tal. Qual que é a forma que você está testando e que está tendo os melhores resultados? Eu comecei com o Paimongo. Paimongo na unha mesmo, tudo que precisava fazer ia na unha. Depois eu comecei a usar um pouco de Mongo Engine. Isso. O Mongo Engine, achei que teve algumas perdas de performance. Alguns pontos específicos. Agora, essa aqui que eu passei é que está sendo melhor até agora. Que é com Django Non-Help. Exatamente. Porque é totalmente transparente. Para o pessoal saber, o Django Non-Help é uma espécie de fork do projeto de ângulo oficial com adaptações no código para trabalhar com bancos de dados não relacionais. Exatamente. Eu não sei se você já chegou a fazer algum teste com biblioteca síncrona de conexão com o Mongo. Porque a performance do Paimongo deixa muito a desejar. Queria saber se você já fez algum teste e já a integração do Django de forma síncrona. Não, ainda não. Mas é uma coisa que dá para validar assim. Qual? Ah, é? Mas é bom saber. Interessante. A famosa pergunta polêmica sobre o MongoDB que é sobre a durabilidade. Eu sei explicar, você responder, mas eu gostaria que você falasse sobre... Durabilidade? É, no sentido de que como o MongoDB não é transacional, você manda uma informação. Na verdade, não é durabilidade. É outra característica. Você manda a informação e você não sabe se ela, de fato, foi gravada em disco. Olha, é... É, porque ele é... É, geralmente, quando... Porque como você não tem transaction, aí você fica dependendo do módulo. Se o módulo falhar ali na hora de gravar aquela informação no banco, acabou, né? A informação que eles passam é que eles simulam este comportamento através da replicação. Você tem a garantia de que várias instâncias, você tendo várias instâncias funcionando, se uma delas cair ou baixar ou parar de responder no momento que você grava, que outra assuma essa responsabilidade e aí você garante que a tua informação será gravada. Mas isso só se tiver a replica 7. É, é... É, se for uma instância única, isso não tem esse comportamento. O que eles afirmam, basicamente, é que se você quer garantia total de que isso vai acontecer, que você nunca use uma única instância de MongoDB. Nunca tem uma única instância de MongoDB rodando. Se você acha que isso é um aspecto crítico do teu sistema, tá? Sim. Acho que é isso. Bom, eu vou... Assim que eu conseguir subir a palestra no SlideShare, eu vou divulgar o link no Twitter. Tá? E quem quiser baixar ou depois comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vou estar por aqui também, se vocês tiverem... Se quiser bater papo depois, a gente vai estar por aí. Bom, estou com o tempo super estourado, né? Pessoal, obrigado, então. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.